Olá mulheres lindas, porquê não me conhece? Eu sou Ana Maria Parreira, tenho 60 anos e nunca me senti tão feliz como me sinto neste momento. E porquê que eu me sinto assim tão, 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 tão feliz? Porque me encontrei, porque hoje eu vivo de acordo com a minha essência e quero muito partilhar contigo que estás desse lado, que é possível ser feliz em qualquer altura de vida, em qualquer idade. Eu hoje venho falar sobre aquilo a que eu chamo a síndrome do cabelo comprido. Gostaria muito que ficasses desse lado, eu volto já. Entretanto vou-te pedir que subscrevas o meu canal se ainda não és inscrita. Ative-se o sininho para seres notificada sempre que sai um novo vídeo, que comentes e que partilhes com as amigas. Até já! O que é que eu considero a síndrome do cabelo comprido? Vou-te explicar. Durante toda a minha vida, eu achei que uma mulher só era bonita, atraente, sensual, quando tinha o cabelo comprido. Era assim que eu via as coisas. Achava que isso é que definia uma mulher. E acontece que durante muitos anos eu lutei com os meus cabelos, eles são um pouco rebeldes, e eu andei sempre umas vezes mais feliz, outras vezes menos feliz, e fiz progressiva, e fiz-te uma série de coisas porque eu queria ter um cabelo como eu imaginava que era bonito. Apesar de não ser o meu cabelo, mas eu imaginava que era bonito. Houve uma altura da minha vida em que eu tenho aqui um renascer, e começo a sentir uma necessidade de ir ao encontro da minha essência. E começo de tal maneira a ir ao encontro da minha essência, que começo a deixar de me fazer sentido ser aquilo que eu na realidade não sou. E abraçar-me por inteiro. Portanto, o que é que eu fiz? Comecei por deixar de fazer progressiva, comecei a assumir o meu cabelo tal como ele é, a amá-lo, e a sentir-me, a tirar partido, a saber lidar com ele. Foi um processo um bocadinho complicado, mas que contribuiu muito para eu me conhecer. Foi fantástico. As pessoas comentavam imenso, umas gostavam, outras não gostavam, e eu tive que saber lidar com isso. Isso foi bestial, foi fantástico. que eu comecei a perceber que o que interessava mesmo era o que eu sentia, e não aquilo que os outros achavam acerca de mim. O principal era o que eu sentia. Entretanto, mas sempre na base, o cabelo mais ou menos comprido. Isso tinha que fazer parte da minha vida. Porquê? Porque eu sou mulher, sou mulher, não é? E portanto, sem cabelo, ou com o cabelo muito curto, que graça é que tenho uma mulher de cabelo curto? Não é mulher. Não é, até porque o cabelo é a moldura do nosso rosto, e portanto, eu o sentia muito desprotegida, era como se não tivesse uma moldura. E, portanto, não era mulher. As coisas que nos passam pela cabeça. Interessante, não é? Pronto. Entretanto, há relativamente pouco tempo, passei por um processo novo, de nova renovação, porque eu, de vez em quando, tenho assim estes processos, e senti uma necessidade muito grande. Novamente, entrei, percebi a minha essência, sintonizei-me com ela, e senti uma necessidade extrema. A necessidade mesmo, de cortar o meu cabelo, extremamente curto. Muito, 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 muito curto. Foi como se cortasse com uma série de coisas que já não me faziam sentido. E, curiosamente, eu comecei a sentir-me tão leve, tão fresca, tão eu, porque aqueles cuidados que eu tinha que ter com o meu cabelo permanente, até porque ele tem o seu feitiú, como eu, não é? Ok. E eu tinha que ter sempre aqueles cuidados, e eu deixei de ter. Eu comecei a... comecei a assumi-lo, como ele é, comecei a poder ter a oportunidade, que foi extraordinária, de, sempre que tomo o meu ducho de manhã, lavar a minha cabeça. É bom, é mesmo bom, parece que estamos a lavar a alma. É espetacular. Não me senti aprisionada. Senti-me em total liberdade. É difícil explicar, só sentindo, só mesmo sentindo. e comecei a gostar de mim assim. Comecei a achar que não é o meu cabelo que me define como mulher, mas sim eu própria. A minha atitude, a minha postura, a minha essência. Isso é que me define como mulher. E comecei a gostar imenso de me ver assim. E comecei a... a usufruir em pleno. E hoje olho para trás e penso, mas como é que eu já acho? E até me acho, até me considero bastante feminina. Continuo a considerar-me extremamente feminina, apesar do meu cabelo estar assim curtinho. E... e com estar assim... que me dá este... esta sensação boa de liberdade. e comecei a questionar-me sobre o que é que me levou durante tantos anos, mas tantos anos, a acreditar que só era possível ser feminina se tivesse um cabelo comprido. E realmente que crenças que nos limitam, que tanto nos limitam, porque é que nós em vez de nos ouvirmos, nós nos agarramos a estas crenças da sociedade porque é... pronto, olha, não sei, isso faz parte do nosso crescimento interior. Eu penso que tem a ver com isso. E hoje estou muito, muito, muito feliz. Gosto de mim assim como estou. Porque agora sou eu. Sou eu. 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 Isto sou eu. Não tenho aqui desde sempre assumir os meus cabelos brancos, porque eu amo cabelos brancos, grisalhos neste momento. Não tenho qualquer tipo problema. Muito pelo contrário. Eu gosto mesmo. Amo os abraços com muita paixão, muito amor. E para além disso, eu passei a abraçar aquilo que me dá conforto, bem-estar interior e não aquilo que é supostamente bonito, moda, torna a mulher mais mulher. Não. Porque eu nunca me senti tão mulher. Aliás, eu sempre me senti muito mulher, mas eu sinto-me, continuo a sentir-me extremamente feminina e cada vez eu me sinto mais feliz por ser mulher e honrada por ser mulher. E mesmo com o meu cabelo curto, assim, curtinho, eu sinto-me muito, muito, muito feliz. Gostava muito que eu desse a tua opinião acerca disso. Não sei se é esta a tua opinião, se tu também sofres do que eu chamo a síndrome dos cabelos compridos, se não, se para ti tanto faz ter o cabelo curto como comprido, se não te sentes definida como mulher através dos cabelos, isso é espetacular, quer dizer que estás muito crescida. Mas gostava de saber a tua opinião aí desse lado. Gostava mesmo muito e que partilhasses comigo, porque todas juntas, todas juntas, somos mais fortes, crescemos mais, as nossas opiniões, a nossa troca de opiniões é espetacular e eu gostava que partilhasses isso comigo e com outras mulheres, ok? Vou-te agradecer muito por ter estado aí desse lado a ouvir-me. Vou-te pedir muito que subscrevas o meu canal se ainda não subscreveste, deixes o teu like se gostaste do vídeo, que se te fez sentido, que comentas e que partides muito com as amigas. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto